Você deve estar se perguntando como é que vai ficar o tempo no domingo, né? Quem vai responder isso pra gente é a Ana Flávia Silva aqui com as informações, Ana. Pois é, escola, o domingo vai ser marcado pela instabilidade aqui na região de Curitiba. A gente espera aí pancadas de chuva ao longo do dia com temperaturas perto dos 23 graus, a máxima de 23 graus. Já da região norte-oeste e sudoeste do estado, o sol aparece entre nuvens, se tiver chuva vai ser muito pouco e os termômetros variam entre 25 e 30 graus. Mas amanhã, escola, como é que fica o tempo? Vamos lá, vamos responder, viu? Aqui na capital, Ana, em toda a faixa leste do Paraná, o tempo vai ficar instável também, com chuvas fracas a qualquer momento do dia. O fim de semana dos curitibanos vai ter mínima de 12, máxima de 18 graus no sábado e no domingo mínima de 13, máxima de 18. Na segunda-feira, aí sim, volta a esquentar um pouquinho. No interior, dia chuvoso amanhã, viu? Como a Ana disse anteriormente, em Ponta Grossa, Foz do Iguaçu, Maringá, Jacarezinho e também União da Vitória, o termômetro amanhã não passa dos 26 graus.